E como os rabiscos, quando está acabada a víndima, colhendo os rabiscos da víndima. Vocês sabem o que é rabisco? Quantos sabem o que é rabisco? Meu Deus do céu, tem pouca gente. Eu não vou pedir para os pastores levantarem as mãos, porque os senhores são teólogos. Mas rabisco não é o risco na terra, porque a gente pensa, rabisco da víndima, o que é isso? Um pedaço de galho que caiu e risca a terra. Ô senador, Magno, Deus te abençoe. Eu te ouvi ontem pela internet, viu? Deus te abençoe. Nós estamos lá por delegação da igreja, não é pastor? Mas somos servos do Senhor. Eu tenho uma carreta da fé, só fazendo um parênteses aqui. Eu viajo esse Brasil, agora por exemplo, no mês que vem, pastor, vou passar quatro meses passando para o norte, nordeste, Pará e toda a região do nordeste pregando a palavra. Quem quiser ir comigo já está convidado. Pastor, você vai pagar quanto? Eu? Pago nada. Jesus paga tudo, tá bom? Mas não fique preocupado, não vai faltar banquete todo dia e pouso, primeiro cinco estrelas, aliás até mais. A comida vai ser uma benção, vai ser arroz, sal, palito e sonrisal. E o pouso, as irmãs vão pousar dentro da carreta e os irmãos embaixo da carreta. Falando em carreta, está o Davi aí, que foi meu motorista, comprou duas carretas agora. Agora é assim, Deus vai ampliando. Na família dele tinha um conjunto chamado, como é que é? Os veigas, os estradeiros, largaram tudo a vida mundana e estão cantando para o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim a nossa vida. Então os irmãos que quiserem se inscrever, depois vão lá no nosso escritório, onde nós colocamos o nosso material. Outra coisa, queria dizer que estou permitindo todos os direitos autorais, tudo esse negócio de direitos, não existe. Pastor Cisino, fica tranquilo enquanto está isso, está bom? Porque hoje está virando uma coisa terrível aí, sabe? Então fique tranquilo, o irmão tem todo o direito de divulgar e vender. E nós, o nosso escritório não vai vender o nosso material durante o congresso. Depois os irmãos que quiserem ajudar o nosso trabalho de evangelização, poderão ou pedir para o irmão Cisino ou para nós. Mas depois do congresso, está certo assim, irmão Cisino? Me deixa uma cópia para mim aí, está bom? Deus abençoe. Colhendo os rabiscos da víndima. O que é rabisco, meus irmãos? Muita gente não sabe o que é rabisco. Pensa que é um risco na terra. Não. Rabisco significa na Bíblia os restos, os restos da colheita anterior. Aquilo que sobrou da colheita que deveria ter sido feita. Quando a Bíblia fala em varejar a oliveira e colher os rabiscos da víndima, é porque oliveiras e vinhas eram colhidas na mesma época. Com pouco espaço de diferença. Uns em julho, agosto, outros em agosto, setembro. Quando o clima alterava um pouquinho, a colheita era meio igual ou um pouquinho mais separada entre julho a setembro até outubro. Mas, oliveira e víndima eram colheitas feitas na mesma época. E rabiscar, como dizem em Levíticos 19 e 10, não significava riscar a terra ou coisa parecida. Rabiscar significava buscar os restos da colheita. Aquilo que não tinha sido colhido porque ficou atrás de uma folha, ou que o colhedor, o lavrador não viu, era feito uma segunda etapa. E Deus proibia também que os rabiscos fossem colhidos para dizimar. Não, eram frutos que deveriam permanecer para os pobres. Aqueles que precisavam, então podiam pegar os chamados rabiscos, os restos da víndima. E aí nós vemos citações, algumas na Bíblia, em Jó 24, 6, em Juízes 8, 2, em Malaquias 7, 1, em Isaías 17, 6, e Levíticos 19, 10. Jeremias 49 também, num dos textos diz, alguns cachos, em outra palavra diz, rabisco. Esses cachos que sobravam, eram chamados de rabiscos na terra. As sobras, os frutos deixados, os cachos não apanhados. Neste contexto do capítulo 24 de Isaías, eu sei que o pastor Cisino sabe também, e os teólogos aqui sabem, que se trata do pequeno apocalipse de Isaías. Na verdade, estes rabiscos que ele fala, são sobre os que ficarem para a grande tripulação. E eu quero nesta tarde, trazer este contexto para nós, numa aplicação prática. Porque eu quero declarar aqui esta tarde, alguns que estão aqui, possivelmente, e infelizmente, ficarão para a grande tripulação. Mas eu quero nesta tarde, conversar com aqueles que não querem ver esta possibilidade, E querem ser arrancados na primeira colheita. Levante a mão e glorifiquem a Deus esta tarde. Eu quero nesta hora falar, sobre este, alguns autores, como Mateus, no capítulo 24, 25, 26, ele fala do pequeno apocalipse. Mas nós vemos que no antigo testamento, Isaías também fala, neste capítulo 24, as profecias como o pequeno apocalipse. Isto é, como serão os dias finais. E eu quero que declarar, porque eu sinto nesta tarde o espírito profético neste lugar. Irmãos, esqueçam a canseira das pernas. Esqueçam que vocês têm que, alguns cantar e não ganhar a oportunidade. Esqueçam as ofertas que vocês ainda têm que dar. E eu vou pedir para os irmãos pararem de vender água agora e outras coisas. Mas estão vendendo aí até, meu Deus do céu, vamos parar um pouquinho agora. E os irmãos, não vão perder uma palavra profética. Não porque eu seja profeta, mas porque eu tenho a palavra profética nesta tarde. Quantos creem que Deus está aqui, a sua glória está aqui? Mais do que isto, sintam o espírito profético aqui nesta tarde. Recebam o som de Deus. Muitos aqui já foram renovados. Mas eu sei que existem pessoas entristecidas, porque alguns problemas o incomodam na sua casa. Problemas conjugais, problemas de trabalho, problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas profissionais. Eu não sei qual é o problema. Talvez você está aqui segurando as lágrimas contidas dentro do teu coração. Mas nesta tarde, a voz profética de Deus está chegando até a alma. A glória, glorifica o nome do Senhor. E sinta a unção de Deus na tua vida e na tua alma. Você é o rabisco de Deus. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Pastor, pastor, por que é que existe varejar da oliveira e rabiscar a víntima no mesmo versículo 13? É porque meus irmãos, víntima significa colher o fruto que vai proporcionar o vinho. Vinho é símbolo da alegria. E oliveira é aquilo que produz o azeite. Alegria e Espírito Santo estão junto. Não adianta você fundar uma igreja toda bonitinha, com pente ou cinco, toda capacidade técnica. Não adianta você dizer, eu só vou pastorear uma igreja cuja igreja tem uma casa própria. O pastor tem o salário com todos os benefícios sociais pagos e um carro último tipo na porta. Meu querido, você está fadado a fracasso. Agora se você tiver azeite e o vinho da alegria, haverá um são na tua vida. Deus vai varejar a tua oliveira. Deus vai sacudir a tua víntima nesta tarde. E nós sabemos que neste varejar, nesses rabiscos, existem dois tipos de rabisco. Os rabiscos da grande tribulação, que está nesse contexto, e os rabiscos do pré-arrebatamento. Você é parte do rabisco da grande tribulação? O católico diria, vixe mãe. O crente diria, o sangue de Jesus tem poder. O da universal diria, está amarrado. O da Deus é amor, dizia, queima ele. As coisas vão começar a acontecer na tua vida. Aleluia. Eu sinto a unção de Deus, meu irmão. Eu sinto a voz. Aliás, não tem como. Pregador chegar aqui e não sentir a glória do Senhor, está ruim. Porque como diz o pastor Cisino, é a coisa mais fácil pregar para um povo ungido. Tem fogo puro aqui, meus irmãos. Tem azeite de sobra. Os canudos do céu estão derramando na tua vida agora. Mas eu estou falando com aqueles que possivelmente no meio desta multidão, estão encontrando um momento difícil. Estão atravessando o vale de Jaboque. Estão enfrentando as lutas. Estão enfrentando dificuldades ministeriais. Tem missionário que está aqui sentindo-se um verdadeiro fracasso. Porque parece que a igreja pequena que ele dirige, não prospera. O Espírito do Senhor está dizendo, meu filho, você está lá porque vim. Você é a força que você precisava. Glorifica a Deus. Sinta a glória do Senhor. Olha, meus irmãos. Eu não estou falando em caroço, não. Estou falando em rabiscos da víndima. Entendeu? Você dirá, pastor, mas o Senhor está dizendo que a gente é o resto. Para falar a verdade, estou. Pastor, o Senhor está dizendo que nós somos a ralé. E o que vocês pensam que a sociedade pensa de nós, hein, meus irmãos? Você está pensando que aqueles poderosos que chegam até você, pastor Zezino, estão te respeitando. Porque você é de uma igreja elitizada, intelectualizada. Eles sabem que muitos desses irmãos pousam debaixo de matosinhos aqui. Eu vou contar uma coisa horrível que aconteceu. Há uns 5 anos atrás, eu vim, uns 7 anos. Eu vim aqui e senti a necessidade de fazer uma necessidade física. Eu estava com a barriga cheia, tinha tomado muito refrigerante e fui ali num cantinho na saída, mas no meio do mato. Quando fui lá, o irmão gritou debaixo e mandou, Oh, aqui não, pastor Takaya, mas nós estamos dormindo aqui. Eu fico imaginando, meus irmãos, o que é que faz um ser humano sacrificar tudo? Tem gente que já não tem o dinheiro nem da volta, pastor. Porque já deram na obra mesmo. Eles não estão nem aí, se tiver que voltar a pé, eles vão voltar. Mas estão sentindo a glória. Irmão, não tem preço. Eu já vi muita gente atrás de um carro importado que não tem a alegria que você tem. Essa estampa da felicidade que você produz. Esse sorriso nos teus lábios. Este brilho nos teus olhos. Ah, não há coisa mais linda do que poder estar no meio desta multidão. Eu te amo, meu irmão, porque eu sei que você também me ama. Aleluia! Somos os rabiscos da terra. Paulo dizia, nós somos a escória da sociedade. Os intelectuais da época eu tinha como lixo do mundo. Os loucos da terra. O resto da sociedade. Os retrógatros, os atrasados, os ignorantes. Estou nem aí. Neste pequeno apocalipse de Isaías no capítulo 24. Nós sabemos que Paulo. E aliás, até o Senhor Jesus era tido como escória. Jesus, toda vez que entrava em Jerusalém, era pedrejado, cuspido. Nunca, nunca foi recebido bem, meus irmãos. A não ser naquela entrada de Jerusalém, mas era pura hipocrisia. Porque cinco dias depois da entrada triunfal, quando o pessoal jogava ramos, toalhas, lençóis, túnicas, palmas. E que gritava o bendito rei que vem em nome do Senhor. Cinco dias depois, não deu uma semana. Depois gritavam, crucificam. Gente falsa, hipócrita. Isso nós vamos achar por todos os lugares. Até no meio até onde você convive. Vai achar hipocrisia, vai achar falsidade. Mas não se preocupe. Deus está contigo. Deixa que eles digam o que quiserem. Aleluia. Os homens até hoje não nos aceitam. Um, hoje ele é senador da república. É amigo meu. Um dia desse, ele chegou para mim e disse. Takayama. Eu disse, pois não. Naquele tempo ele não era senador. Ele era uma outra autoridade. Pois não, doutor fulano. Eu falei doutor aqui, mas na hora eu não chamei ele doutor. Pois não, fulano e tal. Ele disse, Takayama. Você é crente? Eu falei, graças a Deus. Mas você não é daquelas, daquelas igrejas que. Aí ele ficou com medo que eu pudesse ser. Dessas igrejas assim que dão. Aquele fanatismo, né? E eu olhei para cima. Você não. Aí ele ficou meio assim. Você não é daquelas igrejas meio fanáticas, né? Governador. Governador. Sou. Mas você também dá aleluia e glória a Deus? Falo línguas estranhas. Mas Takayama. Aí ele ficou todo sem graça. Porque ele não podia imaginar que tem japonês para a gente ter gostado. Aleluia. Aleluia. Que coisa linda, né meus irmãos? Onde a gente vai nesse mundo? Olha, é o mesmo jeitão, viu? Glória a Deus. Aleluia. Igual, viu meu irmão? Pode ficar tranquilo. Porque antigamente criticava a gente. Mas hoje estão copiando a gente. Então não estão. Não tem que mudar nada, pastor Cisino. Tem que mudar nada não. Está vindo fórmulas novas. Já daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas Takayama. Aí ele disse, olha, mas eu sei até, é uma igreja boa. Aí tentou atenuar. É uma igreja boa até. Mas olha, eu tenho um jardineiro meu. Que eu dou uns troquinhos para ele. Que não é nem cadastrado, nem registrado. Ele só, de vez de uma vez por cada 15 dias, ele vem cortar minha grama, parar, arrumar o meu jardim. Mas um dia ele chegou para mim e disse, doutor, fulano. O senhor vai na minha igreja hoje à noite? E aí naquele dia realmente não tinha muita coisa o que fazer. Eu disse, por quê? Será que vai ter uma palestra especial? E vai ter uma solenidade especial, doutor fulano. E eu gostaria de convidar o senhor. Aí eu disse, olha, então eu vou. Pensei que era uma conferência especial. E fui lá. Foi a coisa mais difícil achar o endereço da igreja. Mas acabei achando na penumbra da noite. Eu vi lá a igreja. Quando eu passo assim naquele salão iluminado pela porta. Eu vi lá o meu jardineiro. O conferencista especial era ele. Estava com a mesma camisa que tinha usado durante o dia. Camisa encartida, colarinho virado, gravatinha que não sei onde ele arrumou. Eu fiquei lá na porta. Falei, ah, não vou entrar não. E o pior é que quando eu vi na porta da igreja, em vez de estar escrito. A sua igreja é esta daqui. Assembleia de Deus. Aí eu pensei, que igreja é a dele? Quando eu dei uma olhada na placa. Estava escrito, Sembreia de Deus. Não tinha nem o A. E o S estava em forma de Z. Lendo o Sete seria, Sembreia de Deus. E eu falei, ah, não vou entrar. Mas eu abaixei o vidro um pouquinho. Fiquei olhando. Porque o homem, você sabe que o homem falava bem até, rapaz. Olha, faltou pouco para ele me convencer. Mas aí eu pensei cá com os meus botões. Como é que pode Deus usar um homem desse? Tacaema, vocês têm que preparar melhor os teus, os teus, os teus. Como é que vocês chamam disso aí? Os teus seminaristas. Eles têm que ser melhor preparados. Tacaema, Deus não pode usar um homem como aquele. Não sabia nem falar direito. Acho que ele nem sabia ler direito. Então, olha, vocês têm que, querendo me dar um conselho, né? Vocês têm que preparar melhor os pregadores e os reverendos de vocês. Porque Deus não pode usar um homem como aquele. Fala a verdade. E eu olhei para o meu amigo e disse. Doutor. Eu nem falei o pior, porque pior é coisa ruim. Eu falei, melhor é que pode. Deus não só pode como usa essa gente. Mas, 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 Deus não pode usar, Tacaema. Ele nem sabe falar direito. Eu vou te dizer, doutor Flam, por que é que Deus usa essa gente? Porque gente preparada como você, não tem coragem de se entregar nas mãos de Deus para ser usado por Deus. Aí Deus começa a usar as coisas que não são, para confundir as que são. As coisas loucas para confundir a sábia. Deus usa! Glorifica a Deus. Deus vai te usar a partir desta tarde. Deus está levantando um batalhão de homens e mulheres poderosos. Glorifica a Deus. É você mesmo. Você que está dizendo. Deus não vai me usar. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. Você está pensando que o diabo tem medo desse teu carrinho zero quilômetro? Hã? Você está pensando que o diabo tem medo dessa tua gravatinha importada, comprada dos sacoleiros lá do Paraguai? Você está pensando que o diabo tem medo desse teu sapato cor de verniz? Que coisa feia! Você está pensando que o diabo tem medo desse teu diploma colocado na parede? Sei lá se é do Mobral, do Código de Costura, de teologia feita aí a cor correndo. O diabo não tem medo do teu perfume, da cor da tua gravata, da grife do teu terno? O diabo não tem medo do teu sapato? O diabo não tem medo nem do teu carro importado? É japonês, é coisa boa. O diabo não tem medo não. Agora o diabo só tem medo de uma coisa. É da glória que está no teu coração esta tarde. Receba a unção de Deus na tua vida. Sinta a unção de Deus na tua alma. Eu estou vendo Jesus falando agora com o Pai. Mateus 11, 25. Pai, graças te dou porque tu ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos meus pequeninos. Rabiscos da terra, glorificai ao Senhor agora. Aleluia, 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 aleluia. No contexto desta palavra, no contexto desta palavra sabemos que é o apocalipse. Senhor, senhores pregadores, apóstolo de Deus, pastor Cezino. Nós não temos nenhuma sombra de dúvidas. Estamos vivendo os minutos finais desta dispensação. Fiquem sabendo, senhores pregadores, cantores, homens de Deus, pastores, ungidos do Senhor. Estamos vivendo os minutos finais desta dispensação. E esta palavra não foi colocada aleatoriamente pelo servo de Deus Cezino. É porque Deus queria falar conosco. Nesta profecia do capítulo 24 para os últimos dias. E os últimos dias não serão daqui a uns dois séculos, três séculos para frente não. Nós somos contemporâneos do arrebatamento da igreja. Irmãos, eu não estou fazendo disso uma doutrina não. Estou fazendo disso a minha convicção pessoal. Eu sinto que não vou ver a morte pela velhice. Os meus olhos vão ver o arrebatamento da igreja. Irmãos, eu não estou fazendo disso uma doutrina não. Este mesmo profeta Isaías, senhores homens de Deus e mulheres de Deus. Este mesmo profeta que via a terra como um corpo podre da cabeça aos pés. Com chagas não espremidas, chagas purulentas cheirando mal. Era desta forma que ele via o povo de Deus. E é isso que eu quero trazer à igreja. Estamos vivendo dias de podridão. Briga entre... Meu Deus, não devo nem citar aqui, irmão Cisina. Estamos vendo briga entre obreiros. Estamos vendo briga entre obreiros. Estamos vendo gente decepcionada. Estamos vendo artistas de púlpito. Deus queira que cada obreiro que aqui está, não siga esta linha dos artistas de púlpito. Mais preocupado com holofotes ou outras coisas. Quero, em nome do Senhor, deixar uma palavra que o Espírito de Deus está me colocando aqui. Não se preocupe com a honra dos homens. O que eu tenho reservado para ti, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Não são muitos, mas tem um ou outro cantor, que se vender o disco dele na igreja que ele vai pregar, termina antes do sábado ou do domingo. No dia que terminar ele vai embora. Ele só canta se tiver CD para vender. Deus está entristecido. Escândalos de um lado. Escândalo dos pregadores da televisão norte-americanos. Escândalo de alguns obreiros aqui na América Latina. Escândalos por todo lado. Decepções. E você está aí balançado. Porque está dizendo, eu não quero mais ser grande. Ora, você vai perder a tua salvação. Porque alguém te decepcionou. O homem pode ter te decepcionado. Mas Jesus não te decepciona nunca. Nunca, 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 nunca. O homem vai te decepcionar. Teu pai pode te decepcionar. O teu pastor pode te decepcionar. O teu cantor pode te decepcionar. O teu evangelista pode te decepcionar. O teu marido pode te decepcionar. A tua mulher pode te decepcionar. Teus pais podem te decepcionar. O teu maestro pode te decepcionar. Mas Jesus está dizendo, eu, eu não te decepciono nunca. Meus rabiscos da terra. Lá, xobacanda, remahai. Este odor fétido, nausebundo do pecado. Tem tomado conta da terra. Este hálito terrível do inferno. Já está chegando até as narinas sacrosantas de Deus. Uma nação. Como um corpo podre da cabeça aos pés. Este Isaías que profetiza. O apocalipse neste capítulo 24. Está vendo uma nação apodrecida. Estão querendo aprovar casamento entre homossexuais. Estão querendo aprovar o aborto. Crimes. Estão querendo aprovar o pecado. Já não se pode pregar mais nas igrejas contra o pecado adultério. Porque para eles isso é coisa normal. Irmãos. Irmãos. Por muito menos do que está acontecendo hoje. Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Se Deus tolerar o que está acontecendo hoje. Pregadores que tem medo de falar a verdade. Se Deus perdoar o que os homens estão fazendo hoje. Deus vai ter que voltar nos dias de Sodoma e Gomorra. Dizer gente. Vou fazer uma reunião para vocês. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vocês vão me perdoar. Porque eu fui muito duro com vocês. Porque por muito menos eu destruí vocês. Meus irmãos. Deus não. Nele não há mudança. Nem variação. Nem sombra de variação. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus é santo, 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 santo. Não brinque com as coisas de Deus. Isso aqui não é teatrinho. Isso aqui não é casa de espetáculo. Isso aqui não é cirquinho. Isso aqui não é palco. Eu não estou no picadeiro. E não estou representando o papel. Isso aqui é profecia de Deus para você. Receba, 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 receba. Receba. Esta vinha, a palavra víndima, significa a hora da colheita. Quando chacoalhavam as oliveiras, sobravam algumas frutas. A palavra rabiscos da víndima significava, quando colhia aquelas uvas, aqueles cachos, que ficavam atrás de uma folha não enxergada. Era deixado. E agora ouça. Lá em Cantares, eu quero trazer mais uma lição para nós esta tarde. Lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Eu acho que eu vou ler junto com os irmãos. É um pouquinho antes de Isaías. Lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, meus irmãos. Apanhai-me as raposas. Apanhai-me as raposinhas. Ele separa raposa com raposinha. Não é a mesma coisa. Não. O modus operandi de um é diferente do outro. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas. Porque as nossas vinhas estão em flor. Eu estou falando das flores da nossa igreja. Sabe quem são as flores, meus irmãos? Você acha que aquele irmão carrancudo, que vai na igreja, bem sudo, que não dá um aleluia, um glória a Deus. Parece mais delegado de segunda categoria. Querendo prender tudo quanto é crente. Falando mal da vida dos outros. Querendo julgar você. Não. Sabe o que é que são as flores? São vocês. Este exalar doce. Este perfume de Cristo que se exala. Irmão, eu gosto. O pastor Cizinho sabe que mesmo eu não sendo convidado para pregador, estou todo ano aqui. Sabe por quê, Reuel? Não estou preocupado se você chamar. Eu sei que Deus, quando quer, usa até uma mula para falar com o outro. Então, Deus usa quem Ele quer. Nós não chegamos a tanto, né, Samuel? Né, Jean? Deus usa quem Ele quiser. Sabe por que eu me tornei pregador? Pastor, Arielle. Arielle não. Suele. Nossas cantoras. Meninas de bom testemunho. Sabe por que eu me tornei pregador, senhores obreiros? Eu achava que não podia ser pregador por causa dessa cara aqui de cearense com conjuntivite, dizia o pastor Suele. Sabe por que eu me tornei pregador? Eu falei, meu Deus, eu não tenho capacidade. Eu não sou nada. Quem sou eu para me tornar pregador? É muita honra, é muita responsabilidade. Aí Deus diz, olha, quando eu quero, eu uso quem eu quero. Quando eu quero, eu uso até uma mula para falar com o profeta fora do caminho. Eu falei, bom, não cheguei a ser uma mula, então vou pregar a palavra de Deus. Vai dando glória a Deus aí sua. Não, não vou chamar você de mula, não. Vai dando glória a Deus aí, viu? Vai dando glória a Deus. Deus vai te usar! Terra, choba. Isso aqui é profecia de Deus, hein? Deus não está contando com os intelectuais dessa terra, não. Não que Ele não os chame. Ele chama, mas essa gente não atende. Essa gente não aceita. O orgulho deles é maior. A prepotência deles é grande. Se tornaram semideuses, arrogantes, soberbos. Deus não quer essa raça de gente metida. E se você se tornar metida, Deus vai jogar você no pó da terra. Vai aprendendo isso aí. Dá glória a Deus, porque Deus vai te usar! Chorei muito. Chorei muito no ano passado aqui atrás. Eu sou muito emotivo. Quando eu vi o pastor Adeildo pregando. Que coisa linda, irmão. Aleluia! Ontem, o Fabiano, que é um dos meus coordenadores. Ele disse, pastor Takayama. E acho que ela deve estar aqui no meio. Ela deve estar aqui no meio. Ontem, ele disse, olha, uma irmã me procurou. E eu chorei de emoção. Ela disse, esta irmã, quando esteve no último congresso que o irmão pregou. O último que eu preguei, que eu não sei quantos anos. Já faz uns 20 anos já. Hã? Isso aí está bom de data, hein? Vai ser escritor e historiador. Quando foi? Há 11 anos atrás. Ela disse, quando o irmão esteve... O pastor Takayama, falando com o Fabiano. Quando o irmão Takayama esteve a última vez, eu estava no meio do povo. Pastor, eu estava com AIDS. Era aidética. Eu ia morrer, pastor. E naquele dia, o Espírito de Deus me tomou com profecia. Dizendo, você que veio com o vírus HIV. Deus está me dizendo que vai te curar agora. Receba a unção. Receba a libertação agora. E ela contando, disse, naquele dia. Eu sabia que meus dias estavam contados. Isso já faz 11 anos. Irmão, ela estava aí ontem. Dizendo, olha eu aqui. Estou curado para a glória do nome do Pai. É este Deus que está te devolvendo o ministério. É este Deus que está te restituindo a alegria. É este Deus que está fazendo brotar em você a esperança. O renovo do gozo. O brilho nos olhos. Glorifica a Deus. Eu não aguento. Este é o momento maravilhoso. Estamos vivendo os minutos finais desta dispensação. Não temos dúvidas, meus irmãos. Pregando 40 e poucos anos. É evidente que a minha voz fica cansada. Tem irmãos que dizem, irmão, tem que pegar e gritar do mesmo jeito. Eu falei, irmão, não aguento mais. Já está na hora de passar para o Paulo Marcelo, para o Jean Porto. Esse ungido de Deus. Vai gritar muito. Porque eu sou daquela geração que não tinha microfone nem alto-falante. Viu, Ruiuel? Você aí, ô Dijama. Vocês estão aí, estão pensando que agora está tudo tranquilo. Naquele tempo. Eu me lembro nos primeiros congressos aqui. Quem trouxe o som era eu. O pregador sofria que era uma coisa. É só daquele tempo que o equipamento deição era tão ruim. Que a gente dava glória a Deus no microfone e saia aleluia nas caixas, meus irmãos. Era assim, sabe? Não tinha. Ainda bem que dava aleluia, não é? Mas era aquela coisa terrível. E eu então tinha que pregar no grito, nos cultos da praça. Aí, agora que a gente, né? Depois a gente vai... Eu fiz 59 anos na semana passada, meus irmãos. Quem quiser mandar presentinho, eu recebo. 59 anos na semana passada. Aleluia. Uma vida sem fumaça, sem cigarro, sem bebida alcoólica, sem prostituição, sem casa de tolerância, sem boate, sem discoteca, sem nada dessas coisas. O incômodo que eu dava era a vigília da noite, incomodando a vizinhança. Esse foi o único incômodo que eu dei para os outros. Eu glorifico, meu Deus, por tudo isso. Alguém diz, pastor, meu irmão parece conservado. Parece ou não? Eu sou conservado. Enquanto alguns são conservados no álcool, eu sou conservado no azeite do Senhor Jesus. Então, eu não tenho preocupação com essas coisas. Aleluia. Fiz um check-up e está uma maravilha. No ano retrasado, apareceu uma mancha no pâncreas. Falei, pronto. Jesus diz, eu não vou aceitar essa mancha, não pode te mandar tirar. Aí o exame foi feito, foi feito. Como é que é aquele exame lá? Não, não. É aqueles exames de... É um negócio de computadorizado, como é que é? Rádio... Não, é mais do que isso. É um negócio todo, hein? Ressonância magnética. Aí eu fiz um outro computadorizado. O que é aquele negócio lá? Isso. Oh, grande homem de Deus, Carvalho. Aleluia. Aí fizemos tudo e aparecia a mancha. Começou com a ecografia, apareceu a mancha. Depois vem tal da ressonância, não sei o quê. Doutor Alda. Apareceu uma mancha aqui, uma pelota do tamanho de uma jabuticaba no meu pâncreas. Você sabe que pâncreas é complicado. Porque é muito cheio de capilaridade. É... Aí o médico, quando ele fechou a cara, eu falei, pronto. Chegaram os meus dias. Eu dou risada porque eu não tenho medo de morrer. Mas aí, eu falei, Jesus, chegou o meu tempo? Se chegou, glória a Deus. Estou nem aí. Mas se não chegou, arranca, como diz o bom mineiro, arranca esse trem aqui que eu não aceito. O médico olhou e disse, olha, vamos fazer mais um exame. Fizemos mais um. Irmão, no outro não deu mais nada. Esse é meu Deus. Esse é meu Deus. Vai dando glória a isso, seu incrédulo. Vai falando língua estranha. Isso aqui... Governador nenhum entende. Isso aqui, homem do mundo, nenhum entende. Cientista nenhum compreende. Isso aqui escandaliza os teólogos. Isso aqui assusta a liderança eclesiástica. Mas é disso que Deus gosta. Glorifica a Deus. Estamos chegando nos minutos finais desta dispensação. Irmãos, estamos no final. Porém, Deus está dizendo, olha, nesta hora, Cuidado com as raposas. Cuidado com as raposinhas. Pastores, irmãos, raposas significam as astúcias. É diferente das raposinhas. Por que Deus fala da raposa e das raposinhas? Porque raposas são as coisas mais conhecidas. As astúcias. Os enganos. As mentiras. Isso a igreja é escândalo. A igreja sabe segurar o escândalo. A igreja sabe. É amadurecida. Se tiver crente, é balançado. Ah, eu vou desviar porque fracassou. Você é um bobo. Você vai perder a tua salvação por causa do fracasso de hoje. O único lugar no mundo que massacra o soldado ferido é na igreja. Não pode. Caiu alguém? Ajuda. Põe o bálsamo lá. Dá glória a Deus. Não é só a vinha da alegria, não. É o azeite, o bálsamo. Vamos ajudar essa gente que caiu. Não critique. Vamos dar glória a Deus. Vamos recuperar essa gente. Não vamos dar o gostinho para o capeta. Não. Eu acho que o capeta está bravo. Deve estar nervoso o satanás. Pedro diz isso. Que ele anda rugindo como leão. Sabe por quê? Ele deve de vez em quando fazer uma reunião com os ministros do inferno dele. Os anjos caídos. Os demônios. Os espíritos. Ele dizia. Eu não aguento com esses crentes. Esses gideões são uma tripulação. Eu não aguento mais com essa raça. Por que príncipe das trevas? Alguém pergunta. Porque os que estão embaixo são verdadeiros. É. Bajuladores. Por que príncipe das trevas? E satanás dizia. Eu não aguento. Um dia desse eu derrubei um homem trabalhador. Ganhava bem. Arrasei ele. Acabei com ele. Botei ele. Com pó na terra. E transformei ele de trabalhador. Num ébrio caído. Drogado. Estragado. Prostituído. Arrebentado. Acabei com ele. Pensei. Esse veio comigo para o inferno. Aí vai aquelas irmãzinhas dos gideões. Aquelas que não sabem nem falar. Vai aqueles irmãozinhos dos gideões. Que não sabem nem pregar. E chegam a noite de madrugada. Moço. Moço. Você sabe que Jesus te ama. Aquele camarada nem entendia direito. Abriu o olho. Ah. Que que é? Todo ébrio. Eu pensei que tinha acabado com ele. Aí. Aí aquelas irmãzinhas. Aquelas irmãzinhas dos gideões. Moço. Nós amamos você. Jesus vai te dar. Ei rabiscos da terra. Nós amamos você. Sabia que Jesus te ama. Ele. Ah. Jesus pode transformar você. Adeído. Glória a Deus. Aleluia. É mesmo. Você quer se entregar a Jesus? Eu quero. Da noite para o dia. Aquele arrasado. Caído. Deus levanta. Ele transforma num príncipe da terra. Eu não aguento. Não aguenta mesmo. Satanás. Vai te embora. Capeta safado. Sem vergonha. Levante a mão. A mão. Glorifica a Deus. Não há lugar para ele. Mas eu quero falar. Não é das raporças. Dos escândalos. Das astúcias. Do engano. Da mentira. Eu quero falar. Meus irmãos. Aliás. Tem gente que diz. Tem um rapaz aqui. Morreu. Eu não vou mais no congresso. Não está aqui hoje. Não vou mais no congresso. Os gedeões. O que aconteceu? Sabe de uma coisa? Duas irmãs lá da igreja de vocês. Vieram. Profetizaram para mim. Uma do lado. Outra do outro. Quando eu saí de lá. Pensei que era uma profecia mesmo. Sabe o que foi? Elas eram falsas. Levaram até a minha carteira. Irmão. Cuidado. Os espíritos enganadores. Querem se aproveitar da bondade dos irmãos. E querem enganar. Mas pior é essa pessoa. Que pensou. Que era aquele. Crente não faz essas coisas. Os espíritos enviados. Emissários do diabo. Também estão por aqui. Mas não terá glória sobre as nossas vidas. Vamos dar glória a Deus. E expulsar esses demônios. Eu vou conversar pessoalmente. Que quem me informou isso. Foi um irmão. O irmão que conversou comigo hoje. Irmãos. Aqui estão as pessoas. Aqueles que fazem mal a vida. Antes da alegria. Eles. Porque vinha significa alegria. Aqueles que fazem mal a vinha. As raposas. Mas eu quero falar sobre. E aqui eu quero uma palavra. A esta geração de pregadores novos. Eu quero falar. Com você. Você que está aí. Tem muitos. Olha. Eu estou profetizando em nome do Senhor. O Espírito de Deus está me dizendo. Tem muitos dos que estão aqui embaixo. Que brevemente estarão aqui em cima. Deus está te levantando. Fique sabendo disso. É questão de dias. Mesmo. Porque Deus tem pressa. Vocês serão pregadores da undécima hora. E não fiquem com inveja. Não. Vocês pregadores mais antigos. Porque Deus é quem escolhe. Isso aqui não é uma legislação da CLT. Não. Legislação trabalhista. Isso aqui é um escândalo para os advogados trabalhistas. Mas isso aqui é lei de Deus. Se ele resolve dar o mesmo para os da undécima hora. Mesmo para dar a primeira hora. Vocês não tem nada que ver com isso. O dinheiro é de Deus. A glória é de Deus. A unção é de Deus. O poder é de Deus. Você é de Deus. Eu sou de Deus. Recebo. Ele está chamando. Ele está chamando Alexandre. E vocês estão sendo chamados. Eu quero deixar essa palavra. Aos que estão sendo chamados. O diabo na vinha. Não vai mandar um leão de 200, 300, 500 quilos não. Não. Ele sabe que assusta todo mundo. Todo mundo cai fora. O diabo manda raposinhas. Aquelas que sorrateiramente entram na penumbra da noite. Na calada da escuridão. Atrás dos postes. Atrás das moitas. O diabo não manda o leão para te devorar. Não. Ele manda raposinhas. Sorrateiras. O que são essas raposinhas? Os costumes pequenos que você ainda não abandonou. Isso vai te destruir. Essa raposinha não vai comer o fruto. Vai comer antes do fruto as suas flores. Raposinha não come fruto. Raposinha come as flores. Antes delas brotarem os frutos. Ela come as flores. As flores da alegria estão aqui. Meu irmão. Morram. Mas as raposinhas estão aí. Por exemplo. Tem gente que logo depois que termina o congresso dos Gideões na internet. Vai consultar os sites da pornografia. Ah não faz mal. Ninguém está mal. Cuidado com a raposinha em nome do Senhor. Talvez não coma ele as raposinhas frutas do amor. Mas comem as folhas do teu fervor. Tem gente que quando é começo da vida de fé. Fala língua estranha. Profetiza. Dá glória a Deus. Depois que se torna obreiro. Ah começa agora. Já sou pastor de uma igreja. Aí nem, nem aleluia. Ele deixa estar na igreja. Aperta a campanha assim. Irmão. O cachorro desse negócio joga fora. Esta igreja não vai parar de glorificar. É flores do Senhor. É flores do Senhor. É flores do Senhor. As flores do Senhor são vocês. Esta é a vida da igreja. Eu sinto este exalar gostoso das flores da parreira. A vinha está com as suas flores. Mas esse é o problema. Raposinha não come fruta. Ele come antes da fruta as flores. Para que a fruta não apareça. É por isso que tem igreja aí caída. Onde o... Olha, não estou criticando o pastor. Porque é pecado criticar. Quando a gente generaliza. Não gosto de pregador que critica pastor. Porque quando a gente generaliza. Por causa de um safado sem vergonha. Ué, no meio de Jesus tinha o Judas. Porque tinha o Judas. Os outros onze não prestavam. São homens santos de... Eu conheço homens santos de Deus. Viu? Mas por causa de um ou outro. E ninguém está livre de fracassar. Você está pensando que aqui tem super-homem. Aqui meu irmão. Você que está começando a vida espiritual agora. Não tem super-homem não. Se o teu pastor caiu. Vai lá e ora por ele. Ele é homem igual a você. O olho dele não é diferente do teu. A cobiça dele não é diferente. A carne não é. Não venha com essa hipocrisia que é diferente. Porque não é. Temos um corpo humano igual a qualquer outro. A diferença é que nós não damos lugar para a carne. É por isso que o espírito prevalece. Vai glorificando o nome do Senhor aí. Mas nós sabemos que existem obreiros que fracassaram. Não vamos criticá-los. Porém meus amados irmãos. Tem obreiro por aí. Um ou outro. Que depois. Quando era no início falava língua estranha. Profeirizava. Agora nem glória a Deus não dá. E pior que tem uns beiçudos que chegam para o pastor e dizem. Olha. Já nem pastor não é. Mas reverendo doutor fulano de tal. Doutor fulano de tal. Hoje vai vir pregar na igreja. À noite eu estou convidando o reverendo. Ele está acalmando cada título aí. Daqui um tempo vão criar título de vice-deus aí. Já tem gente querendo ser vice-deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor. Está vindo. Eu estou convidando para o. Já nem culto. Para a conferência. Para a palestra desta noite. O doutor fulano de tal. Homem da alta sociedade. Vem com a madame não sei do que. Todo cheio de balagandãs. Né. Verdadeiras peruas. Pior que já tem peruas na igreja também. Aleluia. Como é feio o carvalho peruas na igreja. Meu Deus do céu. É só você gritar assim. A coisa se esparrama por todo lado. Aleluia. E aí. Pastor. A madama fulano de tal. E o doutor. Reverendo fulano de tal. Vão vir pregar na igreja. Vão vir na igreja. Porque o senhor convidou o reverendo. Eu conheço o pastor Valtinho de São Paulo. Um dia chegou para o irmão lá. Que era. Que era. Que que ele era. Bom. Só sei que entre os muitos títulos ali de advogado. Não sei o que. Era também pastor. Ele chamou pastor fulano. Ele censurou o irmão Valtinho. E na hora. Irmão Valtinho. Por favor. Não me chame de pastor fulano de tal. Nem de irmão fulano. Essa gente tem mania de arrastar o é. Nem de irmão fulano de tal. Me chame de reverendo fulano de tal. Vocês vão deixar isso acontecer? Ah não. Não deixa pastor. Mas tem umas irmãzinhas lá. Tem umas irmãzinhas lá. Que quando o pregador prega. Fica tão alegre. Fica falando. Aleléia. Aleluia. Glória a Deus. Pastor. Dá uma segurada nessa raçazinha. Rabiscos da terra. Dá uma seguradinha nessa gente. Porque olha. Eu não sei. Eu não trago de novo. Vai escandalizar os nossos amigos da alta society. É. É. É satanás. Você está pensando. Você vai enganar essa gente. Não vai não. Vai te embora demônio. Vai te embora satanás. Esta igreja tem flores. Esta igreja tem flores. Esta igreja tem o zão. Esta igreja tem poder. Levante a mão e glorifica a Deus agora. ora. Orasharabacandarama. Orasharabacandarama. Aleluia. Olha. Na vinha meus irmãos. Cantar diz. Apanhai minhas raposinhas. Os frutos Muitas vezes não aparecem Porque deixamos as raposinhas Entra, e pior que nós Tratamos ela bem Porque raposinha Parece com gatinho mimado Parece gatinho de estimação Feupudo, aquele que você põe no ombro E ela faz assim Você passa a mão Os gatinhos feupudos Cuidado, parece inocentes Gatinhos, mas são Filhotes de raposas E alguns crentes inexperientes Carregam no seu colo Quando muitas vezes não é obreiro Obreiro que falta maturidade Carrega no colo como se fosse Gatinhos mimados, não deixa não Obreiro de Deus Raposa é raposa Mais cedo ou mais tarde ela vai criar problema Para você, mais tarde Mais cedo ou mais tarde ela vai arrancar as flores Não pense que você pode cobrincar Não Porque já tem obreiro aí que está dizendo Não, eu não vou me meter com isso Porque sabe por quê? Porque eu vou perder crente aqui É Então acaba deixando as raposinhas com cara de inocência Porque olha, tem coisa aí que não tem problema Pastor Takaiava Tem coisa aí irmão Carvalho que não tem problema São coisinhas inocentes Costumes inocentes Isso não faz mal O que é que tem? Hã? Não tem importância Deixa esse negocinho aí Não mexa com isso É filha do maior dizimista da minha igreja Em nome do Senhor Cuidado com as raposinhas Que vão destruir A tua vinha Apanhai-as Apanhai-as Existem meus irmãos Pequenos hábitos Que não são compatíveis com a palavra de Deus Igreja Assembleia de Deus Eu estou falando com Assembleia de Deus Não vim aqui criticar nenhuma igreja Por favor Nem me há dado direito Eu estou falando com aqueles que foram criadas Na forma da Assembleia de Deus Porque se você quiser outro lugar Tem Tem jeito Todo gosto Igreja para todo tipo Tem muita novidade por aí Igreja com véu Igreja sem véu Igreja que beija Igreja que não beija Igreja o guspe de Cristo Igreja saliva do Senhor Igreja sovaco de Deus Igrejas e mais igrejas Por aí existe De todo jeito De todo gosto De todo tipo Agora eu quero perguntar Não quero saber o nome das mais de mil denominações Que existem no Brasil Eu quero perguntar Você quer ir para o céu Eu estou falando com o povo Que quer ir para o céu Cuidado Lancem fora as raposinhas Os pecadinhos secretos Inocentes Aquele tempo Eu estou falando A profecia está te pegando Em cheio esta noite Irmão Esse teu pecadinho Eu estou olhando para você Mas Deus está falando com alguém Aqui atrás também Esse teu pecadinho secreto Tua mulher não vê Teu pastor não sabe A tua convenção não está nem aí Mas Deus está falando Glorifica a Deus Tem raposinha aí Sendo mimada Tem raposinha Sendo mimada Raízes mundanas Raízes egoístas Raposinhas prejudiciais Que já deve até ter tirado a tua alegria espiritual Quando ele come a flor A raposinha Significa que acabou Quando acabou a tua alegria Sabe Você sabe Quando a raposinha comeu A flor Da igreja Quando você vai na igreja Não sente mais alegria Dobre o joelho Dá uma dor tremenda Não sente mais o gozo Não sente mais alegria A raposinha comeu A flor da alegria Alegria espiritual Primeiro Tessalonicenses 5 22 Diz Abstende-vos de toda aparência do mal Está entrando aí umas novidades Não é? Eu não sou contra show Gospel Não Eu não sei a validade de tudo isso Tem que pagar para entrar A camarada chega lá Ô bicho Vamos para o louvorão de Jesus meu E vamos lá rapaziada Eu não sei a validade Eu não estou criticando não Mas eu acho estranho Mas esquisito para nós Mas não Deixa os outros fazerem isso Nós não precisamos não E você que anda ainda atrás dessas coisas Cria vergonha na cara Viu? Cria vergonha na cara É? Vai lá o camarada aí Nando Você não está fazendo isso lá não Olha a glória Camarada chega lá assim Vamos para o louvorão de Jesus meu Brinco aqui Brinco lá Brinco aqui Sei lá mais aonde Parece uma vaca leiteira Em nome do Senhor Vamos acabar com esse negócio Tira essa tua tatuagem Você aí Tira essa tua tatuagem na tua casa Tira isso Não é de Deus O teu corpo é templo do Espírito Santo Deus não fez isso para você Tira essas besteiras não Raxarabakandarema Aleluia Glória Raxarabakandarema Irmão Crente fazer tatuagem Começa sabe Começa pequenininho Raposinha Começa com um pozinho Pastor não falou nada Vai um batãozinho Pastor não falou nada Vai um brinquinho Pastor não falou nada Vai um brinquedo Pastor não falou nada Faz uma tatuagem aí Faz outra aqui Faz outra lá Vai saindo Satanás Mas aqui não há lugar Para esse tipo de gente Raposinha não vai entrar Sabe Raposinha assim Oh pastor Será que pode O meu pastor não falou nada Não é teu pastor Que está falando com você É Deus Que está falando com você Começa assim Raposinha da dúvida Chega Acho que não tem problema O que é que tem Não faz mal Aí vem A raposinha Das pequenas coisinhas Desconfiança Engano Negligência Vem aí As pequenas vaidades Vem aí A cobiça dos olhos Tudo raposinha Meus irmãos Foi assim Que começou Absalão Foi assim Que entrou Ananias e Safira Irmão sabia que Ananias e Safira Era mais crente Que todos vocês Até um certo aspecto Alguém aqui Quando fala em dar Ajuda para o cisino Já fica bravo Aqui acho que não tem Aqui todo mundo concorda Tem gente que fica Será que eu devo dar ajuda Vou gastar do erro Não meu irmão Ananias e Safira Chegaram Por irmão cisino Da época Apostolou Nós demos A metade Não não Ele diz Nós demos Tudo Irmãos Não critique não Porque ele deu mais que você Eles deram Ananias e Safira Deram mais que você Eles deram a metade Do que eles tinham Fala a verdade Não era a benção Deus pede 10% O homem da metade Mas onde estava O pecado de Absalão É a raposinha da mentira Em vez de dar tudo Só tinha dada Só tinha Tinha dada a metade Era a benção Mas mentiram É a pequena raposinha Da mentira Vai glorificando O nome do Senhor Aí Pastor O que é que nós vamos fazer Com a raposa Raposa já está fora Raposinha Sabe o que nós vamos fazer Hoje meus irmãos Quando eu vejo O público mais seleto Irmão Eu dou glória a Deus Em pregar aqui Vocês são o público Mais seleto Da terra Sabe por que O público mais seleto Da terra Porque vocês tem Um diferencial Vocês tem O fogo do Senhor Agora ouça Como é que nós vamos Acabar com o inimigo hoje Eu me lembro De um gigante Que para azucrinar A vida dos demônios Dos inimigos Ele pegou As raposas De as raposinhas E tacou fogo Lá com os filisteus Ele pegou O Sansão Tacou fogo No rabo das raposas Dos filisteus E mandou de volta E foi queimando Tudo quanto É seara do inimigo Irmão Meta fogo Do Espírito Santo No rabo das raposas Vamos glorificar Ao Senhor Levante a mão E glorifica Deus É fogo É fogo É fogo É fogo É fogo É fogo Eu vou finalizar Meu Deus Eu vou finalizar Mas Na obra do Senhor Não existe como não ter baixas Nesses meus 42 anos Por exemplo Já não tinha nem nascido Era protótipo De vida ainda Você também Não é Gessé Não Você não Você estava Era professor meu Na classe Cordeirinho Eu era da classe Cordeirinho de Jesus Você dava aula pra mim Glória a Deus Até me tirou O assunto Eu quero dizer Os irmãos Que Existem baixas Na obra do Senhor Nesses meus 40 e poucos anos Eu vi homens Que estavam lá em cima Caírem lá embaixo Pregadores Que na história Da humanidade Eu pude ser Contemporâneo Desta geração De homens Que pregaram Pra mais gente Do que qualquer apóstolo Da história da humanidade Vocês sabem Eu não vou citar nomes E graças a Deus Que ele voltou E vocês glorificam a Deus Porque servo de satanás É aquele que fica Criticando quem cai Você tem que dar glória a Deus Quando ele volta Mesmo porque você não tem moral Pra falar dessa gente Eles ganharam muito mais alma Do que você Então não critique Irmão Não entra Quando alguém começar a falar mal Da vida do outro Você vai fazendo assim Sangue de Jesus Tem poder Vai acabar na hora Vai acabar na hora Meu irmão Mas nesta obra Existem baixas Eu vou dar um exemplo Na obra do senhor De um homem Que tinha uma vinha Ele tinha uma vinha Nome dele era Nabote O Gesreita Ele morava na região de Gesreel E esse era o problema O chefe dali Era o tal do Acabe E a chacra O sítio do Nabote Ficava bem pertinho Do palácio de De Acabe Entenderam? Ficava perto Acabe lá do palácio Olhava e cobiçava O Nabote tem uma chacra Uma vinha bonita Cuidado você não ficar muito perto Do palácio de Acabe Você que está dando muito fruto Cuidado Não ficar muito perto Do palácio de Acabe O rei da Samaria A sua terra não pode ficar perto Do palácio de Gesreel Cuidado Ele está de olho em você Imagina receber a visita do rei Tem gente que fica todo bobo Quando vem o doutor Fulano e tal Irmão você é maior Que qualquer um desses Desta terra Você não é filho Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Você não é sobrinho Do Jorge Bush Aquele que fez uma besteira No Iraque Você não é filho do putinho Presidente da poderosa Rússia Você não é filho do Como é o nome da França lá? Hum? Mitterrand? Não Você não é filho da rainha Elizabeth Você é muito mais do que um príncipe da Inglaterra Está me ouvindo? Você é muito mais do que qualquer pessoa dessa terra Você é príncipe deste universo Você é filho de Deus Você é herdeiro da graça Com herdeiro da eternidade O palácio da Inglaterra está acabando Os palácios do mundo estão terminando Mas tem um que é para todos Sempre 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 E aí estava Nabote Nabote estava perto do palácio de De Acabe E recebe a visita do Senhor Nabote O Senhor está sendo honrado com a visita do Rei Acabe O rei Acabe manda fazer uma proposta para você Ele vai te dar uma chacra Uma fazenda Muitas vezes maior do que essa Em troca dessa daqui Você pode produzir muito mais na outra Ou então você quiser Vai ganhar uma grande quantidade em dinheiro Aceita Qualquer um de Qualquer um de alguns Se curvaria Ficaria todo bobo Porque recebeu a visita do doutor fulandão Mas Nabote não Nabote Olhou para o Emissário do rei Fiz Ó Mas como não Eu não posso vender a herança Que recebi dos meus pais Vai ou não vai? Glória a Deus aí O que vocês tem aqui nesta tarde É a herança do Senhor O mundo não vai te entender Mas você tem a herança do Senhor Vai dando glória a Deus Aê Agora viu Ouçam Por causa dessa atitude Ele sofreu uma baixa Ele morreu A Jezabel Quando o Acabe voltou Dizia O homem não quer vender A Jezabel Deixa comigo Cuidado que tem instrumentos do capeta Por todo lugar aí A Jezabel da vida Estou falando Tem profecia aqui Tem a Jezabel da vida Dizia Deixa comigo Ela armou uma calúnia Arrumou um testemunho E disse que ele tinha blasfemado Contra Deus Tem gente aí sofrendo Eu conheço irmãos Que estão sofrendo Sem merecerem Não fique preocupado É melhor morrer nos braços do Senhor Do que estar vivo Nas portas do inferno Vai dando glórias a Deus Só por estar perto do palácio de Acabe O Janabote foi apedrejado e morreu Mas e daí Não tenha medo Não fica fazendo velório Para essa gente Esse povo já está com Deus Tem gente que diz assim De vez em quando Tem umas profetas meio bobo Eis que eu estou vendo Um caixão na igreja Se for caixão físico Todo dia morre gente na igreja E esse tipo de profecia Dá um medo Alguns crentes dizem Ah meu Deus Será que sou eu Irmão Caixão para crente é glória Se você morrer Você estará sendo promovido Viu Mas tem profetinha de meia tigela Que quer arrancar o teu dinheiro Bota medo no céu E vai lá E pior que tem pastor Que aceita esses raposinhos da igreja Não vamos deixar isso para lá Então eu quero dizer Para encerrar esta noite Esta tarde Já estamos encerrando aqui Eu quero aqui só terminar Com a palavra Aos pastores e aos irmãos Esta profecia de Isaías É para os últimos dias Meus irmãos Estamos vivendo os minutos finais Desta dispensação Olha Quando a Bíblia fala em Valejar da Oliveira E o rabiscar da Vindima Está falando em duas coisas Aqueles que vão participar Da pré Do pré-arrebatamento Portanto do arrebatamento E aqueles que vão participar Da grande tribulação Eu quero perguntar Tem alguém aqui Que quer ficar no rabisco Da tribulação? Quer? É? Bobão Vocês querem ficar Na grande tribulação? Eu não Irmão do céu Tem gente que diz Irmão Tá caindo Hoje eu não vou fazer Antigamente eu arrancava o sapato Que minha sola vivia Furado Eu depender de mim Não deixo Agora o sapato melhorou Eu não deixo um sapato fedorendo Cheirando a chulé Para o capeta Não deixo mesmo Eu vou gastar tudo Na obra do seu Já disse Você é maluco Doido Você prega todo Eu prego Porque eu não quero deixar nada Tem gente que vai fazer Doação para o anticristo Ele vai estar preparando Já está preparada A terra para o grande Cristo A Bíblia diz Que vai ter dois tipos De rabisco aqui A Bíblia fala A Bíblia diz Que naquele dia Vai ter Ouça aqui o brevo Que isso é muito importante Vai ter dez virgens No momento do arrebatamento Porque o capítulo 24 É o apocalipse Dos senhores Isaías Fique sabendo Vai haver dez virgens Oh Distraído Você sabia meu irmão Que as dez virgens Quantos lembram dessa passagem Eram cinco que estavam preparados E cinco que Não As cinco que não estavam preparados Eram chamadas de Loucas Ou Nécias Por que que as cinco Estavam Foram chamadas de Nécias E cinco de Prudentes Eu pergunto a vocês Numa análise Primária Exteriorizada Dava para saber Quem era Nécia Quem era Prudente Não Não Por que Cantavam iguais Eu acho que tinha Louca que cantava melhor Do que as que eram preparadas Tinha uma voz linda Que faria Não faria inveja Para a melhor cantora Que está aqui Talvez uma dessas Mas nessa fosse até uma cantora Lírica Conhecia todos os hinos Da harpa cristã Mas não dava para saber Na aparência Eram iguais Esperavam no mesmo lugar Esperavam no mesmo lugar Significa na igreja Aguardavam o noivo Igualzinho Tinham propósitos iguais Tinham objetivos iguais Estavam esperando iguais Tinha vestimentas iguais Igualzinho Palitozinho Gravata Né manzinha Saiu daquela coisa toda Igualzinho Por que que cinco era louca Cinco era por dentro Não sei pastor A veste das loucas Era branca ou não era? Era A veste das brancas Estavam limpas Estavam das dez Da louca e da prudente Agora pasmem Senhores obreiros As loucas tinham lamparinas As loucas tinham lamparinas Se assustem Pregadores e cantores As loucas tinham lamparinas E estavam Acesas Peraí pastor A das loucas Também estava acesa Estavam Se estava acesa Tinha azeite Tinha ou não tinha? Para estar acesa Tinha que ter azeite Se bem que tem alguns Que já estão fumegando Tem gente que fumega E a fumaça Incomoda a mulher Incomoda o marido Incomoda o tio Incomoda a mulher Incomoda o marido Incomoda o primo Incomoda o irmão Incomoda a igreja Incomoda o coral Incomoda o ministério Tem pavio fumegando Já incomodando Fazendo muita gente chorar Do teu lado Mas espera Nesse caso aqui As dez estavam com as lâmpadas acesas Portanto tinha luz Era noite Mas tinha luz Então Pastor Takayama Por que que cinco Eram chamadas de loucas E cinco de prudentes Estavam vestidos iguais Estavam iguais Vestes brancas Cantavam iguais Esperavam o noivo O objetivo era igual O propósito era igual Ou a liturgia era igual Tudo era igual A sandália era igual A roupa era igual Por que que cinco A lamparina A lamparina era igual A luz era igual Estava tudo aceso Por que que cinco Eram loucas então Por uma diferença Obreiros Cinco Não dava para ver por fora Mas é Deus quem sabe Cinco tinham reserva de azeite E cinco não tinham reserva de azeite Tem reserva de azeite aí Obreiros Você pode falar língua estranha hoje Mas tem reserva para amanhã Para depois Para depois Para depois Para depois Tem reserva de azeite aí Ou você é daqueles que dá glória a Deus Lá fora está vendo revista pornográfica Aqui está cantando para Jesus Lá fora está cantando para o mundão Aqui está lendo a palavra de Deus Lá fora está vendo pornografia Aqui está falando Amando Jesus Lá fora está mandando a prostituição Em nome do Senhor Receba A reserva do azeite Vamos varejar a oliveira E vamos rabiscar a víndima Estamos nos momentos finais Desta dispensação Sinta a glória do Senhor Eu vou interromper a pregação Meu irmão Porque eu sei que o Espírito de Deus Está falando O Nando E depois a Suelen Vai preparar Depois a Ariel Vão preparar os hinos aqui Mas antes Eu gostaria que a igreja do Senhor Irmãos Deus está me pedindo Nesta hora que eu faça isso Não sei se outros pregadores fizeram ou não Porque eu não pude estar aqui antes Porque eu tinha uma série de compromissos E mais aqui para frente Vou ficar aqui Eu quero ver O Carvalho O Jean E os outros ungidos de Deus Aí Pena Eu queria muito ver Outros pregadores Mas não me foi possível Isso aqui é festa pura Meu irmão Os príncipes da terra estão aqui Olha aqui Glória a Deus Mas Eu quero neste momento Dizer a cada irmão Aleluia Ao encerrar esta tarde O Espírito de Deus está me dizendo E me pediu que entreguem Eu tinha outra coisa preparadinha aqui Meu irmão Mas Deus disse Não Eu quero que você entregue esta palavra Sobre A minha volta Está chegando os minutos finais Estão chegando os minutos finais Do arrebatamento da igreja Esta profecia de Isaías 24 É o apocalipse do Senhor Eu quero dizer a igreja Aos irmãos Se você é parte das virgens loucas O prudente é só você que sabe com Deus Mas se você era parte das loucas Seja uma prudente Receba a reserva de azeite Pastor Onde eu vou buscar este azeite Olha a profecia Olha a profecia Quantos creem que estamos nos últimos dias Levante a mão e diga o amém Nos últimos dias Vai haver imoralidade Peste e fome Estamos vendo aí meus irmãos Tsunamis Vocês sabiam que o primeiro furacão Do hemisfério sul Apareceu aqui na praia de Camboriú Quantos sabiam disso Nunca houve na história Do planeta terra Um furacão abaixo da linha do Equador Apareceu aqui Em Camboriú Chamado por isso Puseram o nome De furacão Catarina Irmão Será que o Brasil E você não está percebendo Que Deus está mandando sinais Mandou aqui para você saber Que ele está dizendo Eu estou voltando Eu estou voltando Eu estou voltando Eu estou voltando Olha os tsunamis da Ásia Olha os tsunamis da Ásia Olha os terremotos da África Olha a fome no mundo A prostituição A imoralidade A decadência Olha aí Os gays levando 5 milhões nas ruas Olha aí O mundo virado de perna para o ar Olha aí Olha aí Fome, peste, rumo de guerra Irmão contra irmão Você vai ver muitos escândalos ainda Irmão Você vai perder a salvação Por causa do escândalo do outro O outro é que vai para o inferno Não era para ir Mas se ele quer ir O problema é dele Agora você vai querer A perder a salvação Por causa do defeito Teu marido Teu pai Teu irmão Teu pastor Teu tio Teu maestro Teu primo Teu presbítero Teu diácono Teu filho Teu namorado Teu mãe Vai perder salvação Vírgula Você vai dar a glória a Deus Deixe quem quiser ir para o inferno Eu não vou Eu quero ir para o céu Mas olha Estes não são sinais aqui Para esse Para o povo que está hoje aqui em Camboriú Está me ouvindo? O sinal para você Chacoalhar da oliveira Rabiscar da víndima O sinal para você Se há de ser Que nos últimos dias São estes Derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Receba Receba Oliveira é óleo É azeite É o são É o derramar do Espírito Santo Vinde uma simboliza alegria Glorifica a Deus Alegria e poder Com o Espírito Santo Estão junto Receba 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 Aleluia Aleluia Muitos Muitos vão ver isso que eu vou dizer agora Você vai estar aqui pelas ruas da cidade de Camboriú Não sei se você é motorista de táxi De ambulância De ônibus Sei lá De repente lá no meio da viagem Ali na rua Você vai começar a sentir uma coisa assim Hum Hum Que alegria Hum Aleluia Da vontade da glória a Deus Pode começar da glória a Deus É este o momento É este o momento É este o momento É este o momento Você vai estar lá no teu colégio Na tua faculdade Professora O que é que está escrito aí? Ah, errei Me empresta a borracha aí, colega E você vai estar escrevendo lá De repente Lá na classe Aleluia Pode dar glória a Deus Lá na classe Vão te chamar de maluca De doida Deixa pra lá Filho Me passa o sal que está ali no canto Pois não, mamãe Eu estou fazendo o almoço do teu pai, meu filho Tira a mão daí Dá aqui o sal Mamãe Meu filho A senhora está sentindo o que eu estou sentindo Mamãe Eu também estou Meu filho Que coisa Me dá um abraço aqui Você vai querer dar um aleluia Glória Não vai aguentar Não vai aguentar Não vai aguentar Não vai aguentar Estará chegando a hora Aquele irmão que vai estar no meio da rua Dando glória a Deus Vai querer pisar no freio Porque lá no meio da rua é perigoso Dá licença, senhores passageiros Eu vou encostar o meu carro aqui Uh, aleluia Ele vai pisar no freio Vai dar um Ah, não Vai terminar o luia É aleluia Meu Deus Eu estou de roupa branca E estou subindo Cadê o volante do meu carro? Será que estourou o radiador? Furou o pneu? Quebrou o carro? Meu Deus Eu estou subindo É hora do arrebatamento Vai dando glória a Deus Glória Aquela irmã lá que vai estar mexendo Oh, aleluia Aquela moça que está lá na faculdade Está escrevendo Ale Vai dando glória a Deus Estamos chegando no momento do arrebatamento Arrebatamento Rabiscos da víndima Rabiscos da víndima Rabiscos da víndima Varadas da oliveira Olha só o que vai acontecer Olha só o que vai acontecer Atenção Plantão da Rede Globo E o jornalista aparece bonito Olha Notícia extraordinária Uma verdadeira catástrofe Ninguém sabe o que está acontecendo Aqui na Avenida Brasil No Rio de Janeiro Um verdadeiro caos Os carros estão batendo um com o outro Motoristas desaparecidos Ninguém sabe o que está acontecendo Dizem que foi um sequestro de discos voadores Alguma coisa estranha está acontecendo Motoristas e pessoas desaparecendo de todos os lugares Aleluia Oh Fala o repórter aí de Brasília Fala o repórter de Brasília Aqui em Brasília As notícias não são diferentes Porém há uma notícia boa E uma notícia ruim Qual vocês querem? Está boa primeiro A notícia boa é que O presidente está convocando todos os sem terra Vai ter terra e casa para todos eles Mas infelizmente Os donos mais queridos As pessoas mais produtivas Desapareceram Com isso vai ter casa Comida Remédio Vai ter emprego para todos Eu não vou ficar aqui para essa notícia Nem eu nem você Levante a mão e glorifica Sinta o som do Espírito Está chegando a hora Rabiscos da vítima Está chegando a hora Sobras da Oliveira Receba Depois o Nando Depois o Nando Cadê o Nando? Deixa a Valquíria cantar primeiro Depois você Suelen Está aqui Dá glória a Deus Esta menina Suelen Tem sido exemplo de vida Nas minhas cruzadas Tem dado testemunho de glória E a Arielle também Glórias a Deus por isso O Adriel também Está aí São os cantores Que tem me ajudado Vai cantando Glorificando a Deus Valquíria Glorifica o Senhor Vamos preparar as nossas vidas Amando a luz de glória É que neste lugar Pelos olhos da fé Eu posso contemplar Na parede de fogo Que tem a senha E quem está ligado Já pode sentir Um surto de barulho No fundo de um trovão É um temporal de glória Correr em um céu Adão para salvar Glorificar Porque o farão de glória Está neste lugar Glorifica Ele está aqui Glorifica Ele vai a gente Glorifica 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 Sem cessar Glorifica Ele está aqui Glorifica Ele vai a gente Glorifica Ela está na este lugar Glorifica Ele está aqui Glorifica Ele vai a gente Glorifica 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 Sem cessar Glorifica Ele está aqui Glorifica Ele vai a gente Glorifica Ela está na este lugar É um fã de glória Que está presente Pra te dar vitória No meio das glórias Comece a guardar o sol Que o poder da sua glorificar Ele quer dar o ar Se extrair a curar Ele é fiel e é cidadão Para te dar vitória Ele usa o corpo que é de aqui Nessa glorifica Ele está aqui Nessa glorifica Ela só nesta ilusão Precisava Nessa glorifica Ele está aqui Mas quem faz a glória Cantada Com se extrair a curar Nessa glorifica Antes está a partir de sair Jesus Deus Ele for pitavar Vitória Aleluia, Aleluia, Aleluia Ele foi com a majestade de Ovidóia Ele foi com a majestade de Ovidóia Também com o Jesus lá no Rio de Janeiro Ele foi com Davi, aí tem um inimigo em suas mãos Esse Deus é presente, pode contemplar uma dúvida E olhar que nasce lugar, a vitória do inimigo perdão Pode clarificar E ai um fiquinho, aleluia, Aleluia Ele foi com Deus, não lhe ia ter Ele foi com os tempos, ninguém Nossa! Nessa vez de ir lá Ele foi com a majestade de Ovidóia Ele agora! Ele foi com a majestade de Ovidóia Ele foi com ela! Ele foi com ela! Ela está nesse lugar Glorifica, mas lembra que Mas lembra que Lembra de sensação Mas não te abra Glorifica, ela está nesse lugar Glorifica, ele está aqui Glorifica, ele vai agir Glorifica, glorifica Glorifica-se a incensar Glorifica, ele está aqui Glorifica, ele vai agir Glorifica, ele está neste lugar Glorifica, ele está aqui Glorifica, ele vai agir Glorifica, ele está neste lugar Glorifica, ele está aqui Glorifica, ele vai agir E a Genaire caí v更 de lá Aleluia! Claudinha! Ale cumpleada! Aleluia! 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 Nasce lugar O dono de tudo está aqui nesta noite E tem vitória pra você nesse lugar Ele vai tocar na tua vida Deus, entra no meio do fogo e te faz vencedor Acima de tudo e de todos Ele é Senhor Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém É Deus Ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir O homem mesmo estando morto Ele faz isso surgir Pra mostrar a grande autoridade da sua mão Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar-se mal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também faz viver O que tem autoridade é todo o poder Ele pega o derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque ela é Senhor É, 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 é Chorava na boca que eu tenho que ir Essa batalha de Deus aí Oh meu Deus Não pode nem por brincadeira lhe desafiar Pois ela é muito poderosa e outro igual não há Ele pode vir a este mundo pelo avesso Cavalhar É Deus Que usa o homem com a queixada e ele mata-me Foi ele quem tocou nas águas e o mar se abriu E o povo atravessou o seguro pela fé Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também faz viver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Ele é Senhor Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também faz viver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Mas só porque Ele é Senhor Aleluia 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 Eu quero saber quantos estão ungidos nessa noite Que coisa linda Pastor Takayama, você é ungido Todos vocês são ungidos de Deus pra vencer nessa noite E qualquer um, qualquer tempestade inimigo vai obedecer a sua ordem Porque você tem autoridade Você é ungido Você é ungido Não tema o perigo Você tem autoridade Pra vencer E vai te obedecer Até mesmo a tempestade Abre a boca Abre a boca untida Cheio de poder da vida Canta, prega e você chora E de repente, olha só O que acontece A igreja sobe E o céu desce É fogo, é pensão, é muita glória É um som que se derrama feito cachoeira É fogo ardendo o coração e queima todo o mal É muita glória, é muito fogo, é muita unção em mãos É pensão total Homem ungido Quando abre a boca é labareda Não tem leão, não tem gigante que possa impedir Cai por terra o inimigo que se levantou Quem não é ungido, Deus vai ungir Foi na unção que Pedro, o milagre operou Que se levanta e anda e o paralite esgondou Foi na unção que Elias, o rio atravessou Josué orou e o sol parou Este mesmo Deus onde está aqui Abra a boca agora, ele vai te ungir Se você quiser, abre um coração Em nome de Jesus, receba um som Recebe um sal de Deus Aleluia É um som que se derrama feito cachoeira É fogo ardendo o coração e queima todo o mal É muita glória, é muito fogo, é muita unção em mãos É pensão total Homem ungido Quando abre a boca é labareda Não tem leão, não tem gigante que possa impedir Cai por terra o inimigo que se levantou Quem não é ungido, Deus vai ungir Foi na unção que Pedro, o milagre operou De se levantar e anda e o paralite esgondou Foi na unção que Elias, o rio atravessou Josué orou e o sol parou Este mesmo Deus onde está aqui Abra a boca agora, ele vai te ungir Se você quiser, abre o coração Em nome de Jesus, receba um som Homem ungido Homem ungido Quando abre a boca é labareda Não tem leão, não tem gigante que possa impedir Cai por terra o inimigo que se levantou Quem não é ungido, Deus vai ungir Foi na unção que Pedro, o milagre operou De se levantar e anda e o paralite esgondou Foi na unção que Elias, o rio atravessou Josué orou e o sol parou Este mesmo Deus onde está aqui Abra a boca agora, ele vai te ungir Se você quiser, abra o coração Em nome de Jesus, receba um som Se você quiser, abra o coração Em nome de Jesus, receba um som Se você quiser, abra o coração Em nome de Jesus, receba um som Adorado é o nome do Senhor Quem pode sentir a glória do Senhor aqui neste lugar? Ele está voltando Quantos estão preparados para o encontro dele? Eu sinto a tua presença, Senhor Está chegando o grande dia Oh, que gozo e alegria Aleluia O céu vai se abrir A igreja vai subir Cantando o hino da vitória Vai ser só glória Vai ser só glória É só glória É só glória É só glória Ouçam os clarins tocando Escute Já estão anunciando Sabe o quê? Que o rei vem vindo ali Se prepare pra subir Pra nova Jerusalém Quero ver o jovem branco E Jesus Dizendo assim Vem te bendito Vem te bendito De meu Pai Vem possuir Vem possuir O reino Vem Está preparado Para ti Deixe A fundação Do mundo Antes que Houvesse o dia Ele já Projetou Vem te bendito Vem te bendito Vem te bendito Vem te bendito Está chegando o grande dia Vem a sua retenção Vai ser sua glória É a sua vitória Vai ser sua glória Cusa a igreja Vai ser sua glória É a sua vitória Vai ser sua glória Como o herenho já chega Adorado, amado do Senhor Vão todos estão esperando este grande dia Oh, Senhor, amado, amado, amado O Senhor, amado, amado, amado O Senhor, amado, amado, amado Aleluia, eu quero ver Quero ver o como o branco e Jesus Dizendo assim Pedir, bendito, este meu Pai Vem possuir o reino que está preparado para ti Deixe a fundação do mundo Antes que houvesse dia Ele já projetou Vim te entrar e pelas portas do céu Adorai e exaltai aquele que é fiel Seu nome é santo, é grande, poderoso Amado, 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 amado Levantai as vossas cabeças Vem entrando, rei da glória Quem é este rei da glória É Jesus, o Salvador Cante, igreja, louva e glorifique na unção Está chegando um grande dia Vem a sua redenção Vai ser sua glória Vai ser sua glória É sua vitória Vai ser sua glória Quando a igreja Lá chega Vai ser sua glória Vai ser sua glória É sua glória Vai ser sua glória Quando a igreja Lá chega Vai ser sua glória, tudo entrei, lá chega Vai ser sua glória, tudo entrei, lá chega Glória a Deus Louvado seja Deus Quantos estão à espera de um milagre? Levante a mão e adore ao Senhor Milagres estão acontecendo aqui, Ele ainda vai operar mais Amore a Deus, Ele está neste lugar ainda Eu sinto malção de milagre aqui Ele vai operar milagre começando aqui no altar Se prepare aí, meu irmão Você que está aí fora, se prepare para receber milagre de Deus aí Os milagres vão acontecer na tua vida, creia, meu irmão, ouça Quantas vezes você já orou pra Deus assim? Até quando vou esperar? Não vou desanimar Pois continuo a acreditar No seu poder Na sua forte mão Ouça, crente Se Deus tem promessa em tua vida Não se preocupe Se terem feito mal mesmo Desenganado E agora, meu irmão Receba a destrução, meu irmão Agora Seja curado E vai acontecer Um milagre em tua vida Pela fé Pela fé Já posso ver Esta é a única saída Vai acontecer Um milagre em tua vida Pela fé Já posso ver Esta é a única saída Ela vai te chamar um conflito Para o céu, irmão Por um momento Papai querido Na autoridade do nome de Jesus Eu lhe peço Onde houver uma enfermidade Deus Que ela não resista A autoridade do teu nome agora Vai saindo toda a enfermidade na coluna Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Receba o teu milagre Receba o teu milagre aí Impõe a mão na pessoa Que está do seu lado E profetize o milagre pra ela Jesus vai te usar Profetize o milagre Pro teu irmão agora aí Profetiza 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 Pois o anjo agita as águas Nome poste da vitória O milagre acontece Então não resista agora Se não maquete Coloque nestas águas agitadas Abre o teu valiseira Tenha força renovada E ao longe vejo um homem Perguntando o que queres Pois a morte e os demônios Toda a terra lhe obedece Ouça agora a sua orça E toma a tua caminhada O milagre acontece No meu Deus Sua palavra A Bíblia diz que havia um homem Junto ao tanque de Bethesda Que há 38 anos Sofria de um mau pastor Junto a ele havia Uma grande multidão de enfermos Mancos, cegos e recicados A espera de mover das águas Por um anjo celestial Depois do movimento de tais águas Quem fosse o primeiro a entrar no tanque Era curado Mas ninguém via a dor daquele homem De paralisia se frustrava Mas a Bíblia diz que Jesus Vem ao tanque Quando Jesus chega Ele muda o cativeiro Jesus pergunta Homem, quero explicação Ele diz Senhor, não há ninguém por mim Jesus olha pra ele e diz Levanta-te Toma a tua cama e anda E o milagre acontece Vai acontecer Adora o Senhor Pela fé Já posso ler Essa é a única saída Vai acontecer Um milagre em tua vida Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Já aconteceu O milagre em tua vida Pela fé Já posso ler Essa é a única saída Vai acontecer Um milagre em tua vida Em tua vida Pela fé Já posso ler Eu posso Essa é a única saída Unilagre em tua vida Saída Louvado seja Deus Aleluia Aleluia Exaltado é o nome do Senhor Jesus Quantos vieram adorar o Senhor aqui nessa Então você vai adorar o Senhor agora O ano passado Só um minuto O ano passado No sábado de manhã Nós estamos sábado à noite agora Sábado de manhã Antes da mensagem do pastor Carvalho Júnior Hoje é domingo né Meu Deus Passa rápido demais Lá no meio do ginásio Lá Enquanto nós cantávamos Vim de adorar ao Senhor Vim de adorar ao Senhor Vim de adorar ao Senhor No meio do ginásio Um paralítico da cadeira de roda Resolveu adorar ao Senhor Sabe como? Pondo-se de pé e vindo Marchando no meio dessa multidão E atrás dele um homem levantando a cadeira de roda E até hoje ele glorifica o nome do Senhor Jesus Porque Deus curou Quando ele começou a adorar ao Senhor Adora ao Senhor Nessa noite você vai ver o seu milagre acontecer Aleluia Vamos louvar Oh Santo é o nome do Senhor Jesus Traba candara vaçu e andara maçã Sinta a tua glória aqui nesse lugar Senhor Sinta a tua glória Espírito de Deus Aleluia Santo é o Senhor Deus Poderoso e Santo Maravilhoso e justo Meu conselheiro Deus Que reino invencível Pai da eternidade Escudo fiel Deus Deus Santo dos santos O sol da justiça A estrela da manhã O que ele é? Ele é a raiz de Davi É a semente de Gizé A ele vinde a dor Por tudo quanto ele é Por tudo quanto ele é Prostrados Ergam as mãos Ao Santo de Israel Ele é o profeta maior Louvai ao Filho de Deus Quantos querem adorar ao Senhor Jesus Levante sua mão e canta-se Vinde a dor Vinde a dor Vinde a dor Vinde a dor É o Senhor Extremidades da terra Vinde a dor É o Senhor Seres viventes Os maridos Vinde a dor Vinde a dor É o Senhor Anjos celestes em coro Vinde a dor É o Senhor Homens pequenos e grandes Vinde a dor É o Senhor E os céus proclamam Sua glória Vinde a dor É o Senhor Vinde a dor Libertadores Autor A vida também A rocha eterna Encontrei Só Jesus Cristo É o Rei Vinde a dor 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 É o Senhor 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 Vinde a dor Vinde a dor Cante Adore Adora, adora, adora Adora, adora Adora ao Senhor Adora ao Senhor E vai sendo curado da tua enfermidade Vai sendo curado agora Vai sendo curado pelo poder do nome de Jesus Vai sendo curado agora Vim de adora 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 Vim de orações Vim de adora Extremidades da terra Vim de adora Seres viventes Dos mares Vim de adora Anjos celestes Em coro Vim de adora Porque era só E verdadeiro Maravilhoso e justo Vim de adora Deus Tereiro invencível Vim de adora E você que tem liberdade Adora a Ele Porque Ele está aqui Adora, adore, adore Ele Adore Ele Sim, vim de adorar Vim de adorar Vim de adorar Vim de adora 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 Todos os povos e nações Vim de adora Vim de adora Ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Vim de adora Vim de adora Vim de adora Ao Senhor Só Ele merece Vim de adora